Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês um dos escândalos que aconteceram nas últimas semanas que abalaram a Coreia e o mundo, né? Que foi o went through. É um escândalo que tá circulando na mídia coreana, gente. Estima-se que esteja o foco nele, tanto quanto no corona. Pra você ver o tamanho da dimensão que esse caso tá tendo na Coreia. E a gente pegou muito das nossas informações numa thread, que a gente vai usar bastante aqui nesse vídeo. Então a gente vai dar os créditos, a gente vai deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem, que é uma thread bem completinha. E foi o que a gente acha que irritou e viralizou o caso aqui no Brasil também. Esse vídeo vai conter muita informação pesada, muito gatilho, muita coisa que pode ser desconfortável pra você que já passou por uma situação de vulnerabilidade como a dessas meninas envolvidas no caso. Então se você não quiser saber disso, a hora de sair do vídeo é agora. Se você for muito novinho também, tinha menos de 13 anos, não assiste esse vídeo. Não. Sério, não vai, não vai te fazer bem. Se preserva, sabe? Então bora. O caso went through. É um caso de crime de cunho sexual digital da Coreia do Sul. Ocorrido em grupos de serviço de mensagens criptografadas Telegram, entre 2018 e 2020. Nesses grupos, nomeados por números a partir de First Room até o número 8, os usuários pagavam para ver mulheres, algumas das quais menores de idade, realizando atos sexuais humilhantes sobre coerção. Gente, como será que as vítimas entravam nesse esquema? Bom, já é de conhecimento de muita gente que países de primeiro mundo, geralmente adolescentes, jovens, adultos, tendem a procurar emprego part-time, esses empregos de meio período, para trabalhar como entregador, garçom, vendedores, essas coisas. Geralmente para ajudar a família a completar a renda de casa. Até porque lá, geralmente, nesses países de primeiro mundo, eles não têm essas coisas trabalhistas que a gente tem, tipo de 13º, sabe? Essas ajudas do governo e tal. Então os adolescentes e jovens adultos geralmente buscam esses empregos. E Craigslist, essas coisas assim, na Coreia, é muito forte. Todo mundo vai lá procurar um part-time job, todo mundo vai lá caçar essa renda essa para ajudar na família. Então muitas dessas meninas achavam esse chat de Telegram, né? E as pessoas chegavam lá, tipo, prometendo, ó, você vai fazer esse trabalho para a gente, assim, assado. E as meninas acabavam entrando, dando informações pessoais, como você geralmente dá para um empregador, como conta bancária, número de telefone, nome. Endereço. E você ficava presa nessa rede de crimes, nesse esquema fraudulento, que na verdade era para aprisionar a sua vida, para você virar praticamente um escravo sexual. Então, assim, é muito sério e é muito fácil de você cair nisso. A gente, com pessoas que já caiu num golpe antes, é muito fácil. Da internet é muito fácil. É muito fácil você confiar e quando você vê, acabou tudo, tipo assim. Tinha também até uma outra forma de esquema, que era assim, às vezes mandava uma mensagem para a menina, você vazou nude suas, confira que isso não é você mesmo. E a menina clicava, colocava um pouco de informações dela lá, tipo, querendo, tipo, ter esse respaldo de não liberar essa coisa da, tipo, privacidade delas, e elas também forneciam as informações e caíam nessa rede de crimes. E após serem chantageadas, elas acabavam entrando nessa rede criminosa sendo obrigadas a participar desses Snuff Films. E para você que não sabe o que é Snuff Films, a gente vai explicar agora com a sequência de tweets que a gente leu. Tudo tintim por tintim para vocês entenderem. Snuff Films são filmes que mostram mortes ou assassinatos reais de uma ou mais pessoas, ou simplesmente vídeos de violência real, sem a ajuda de efeitos especiais, para o propósito de distribuição, entretenimento ou exploração financeira. A maioria, adolescentes. As salas eram classificadas em professoras, policiais e etc. Até salas irmãs. Duas jovens garotas da Coreia do Sul viraram escravas sexuais todos os dias. O número confirmado de vítimas é 74 até agora, e a mais jovem tinha 11 anos. Para assistir esses vídeos, os inscritos pagavam no mínimo 600 dólares e no máximo 1.200 para um passe livre na sala. Conseguiam as informações pessoais das vítimas, escola, local de trabalho, família, amigos, etc., com a ajuda de servidores públicos. Pelo menos 260 mil pessoas. Os inscritos no chat insistem que entraram na sala por engano, mas é óbvio que não pode ter sido um erro, já que eles tinham que pagar pelo menos 600 dólares e se identificar com uma carteira de identidade. Todos são assassinos. Essas informações eram usadas para ameaçar e punir as vítimas quando elas se recusavam a cooperar. Os exploradores achavam a vítima usando suas informações pessoais, estupravam elas, gravavam e publicavam online. Isso fazia as vítimas não poderem fugir do entorno. Bom, e logo depois que o caso chegou às autoridades e ele começou a ser investigado, eles chegaram eventualmente à cabeça de todo esse esquema, que era um jovem de 25 anos chamado Cho Jung Bin, que nunca seria suspeito de um crime desse, até porque se tratava de uma pessoa super inteligente, que fazia faculdade, era redator do jornal da escola. Então, assim, quem vê cara não vê coração mesmo, né, gente? Exatamente. Não dá para confiar realmente, né? Então, assim, ele foi tido como principal suspeito, ele já está, assim, sendo levado para a polícia, ele já está preso, ele já está sendo investigado, ele confirmou muita coisa. Então, assim, é para você ver como que a cabeça das pessoas funciona, sabe? Aquele seu colega de sala, que aparentemente pode ser uma pessoa inofensiva. Não é. Não é. Você tem que tomar muito cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, a gente realmente... Não tem como. Quem vê cara não vê coração. Mesmo. Foi um choque para a Coreia inteira, né? E todos os veículos de comunicação estão tentando encontrar fundo, realmente, para ver tudo o que estava acontecendo por trás disso tudo. Inclusive, uma repórter Kim Hyun-chan da SBS Radio Show conseguiu uma entrevista com uma das meninas que, na época, era menor de idade. A gente vai ler parte da entrevista aqui para vocês. A entrevista é muito extensa, a gente vai deixar o link com a entrevista toda, mas só para vocês terem uma noção de como que esses golpes eram aplicados. Você estava no ensino médio em 2018? Eu estava no ensino fundamental naquela época. Como você acabou se envolvendo nessa situação? Naquela época, minha família estava passando por dificuldades financeiras, então não tive escolha. Eu procurei empregos em aplicativo de chat e acabei achando esse. Eles então te contactaram? Sim. O que dizia a mensagem? A primeira mensagem dizia Olá, estou procurando um funcionário de meio período, estamos oferecendo 4 mil dólares, se tiver interesse nos contact. Nós conversamos um pouco e ele sugeriu que fôssemos para o aplicativo Telegram. Você conhecia esse app na época? Eu não tinha ideia do que era. Ele pediu minha conta do banco para depositar meu primeiro salário. Pensei, estou apertada, vou mandar para ele minha conta e ver o que acontece. E para uma aluna de ensino fundamental, deveria parecer que essa pessoa tinha muito dinheiro, né? Você confiou nele? Sim, naquela época eu confiei muito nele. Depois disso ele me disse que me daria um novo celular de presente e ele me pediu meu endereço e meu número. Então, dessa forma, seu nome, número, endereço e conta bancária foram todos tirados de você num instante? Sim. O caso abalou realmente a cor inteira e tinham suspeitas de que eles estavam pretendendo infiltrar câmeras para filmar a privacidade de idols femininas. Inclusive, uma das vítimas seria a Bomi, do Aipink. Eles já estavam criando um império mesmo de escravatura sexual. Eles já estavam, assim, com aparatos para conseguirem infiltrar a privacidade de pessoas famosas e importantes na indústria. Então, claramente, ele devia ter amigos em lugares muito altos para permitir essa barbárie. Exatamente. Ele devia ter muitos contatos que deixavam ele solto para fazer essas coisas, entendeu? Ou seja, tem gente importante por trás desses chats. Inclusive, a gente estima-se que talvez dentro dessas 260 mil pessoas que estavam inscritas nesses canais de Telegram possa haver entre essas pessoas idols que talvez a gente conheça, que talvez a gente goste. Caso algum seja revelado, nenhum for revelado a ninguém. Nenhum foi revelado, calma aí. Mas caso haja alguma confirmação, a gente não gosta dessa palavra, mas eu acho que cancelamento é a única... A gente não pode passar, igual já aconteceu ano passado, que a gente passou a mão na cabeça de homem, dessa vez não dá. Não dá, não dá mesmo. É um caso que conseguiu ser pior do que o do ano passado. Não, é muito pior, gente. É um caso que envolvia muitos menores de idade e que literalmente prendiam as pessoas nesse esquema que elas não tinham como sair disso. E pensar que a mais nova tinha 11 anos de idade, cara. Eu não tinha nem menstruado com 11 anos. Pra você estar vendo, eu não era nem mulher com 11 anos. Fisicamente falando. Então, assim, é uma barbaridade de um nível... Qualquer pessoa que concorde com isso, qualquer uma dessas 260 mil pessoas que concordaram com isso, que participaram disso... São todos assassinos mesmo. São todos criminosos, assassinos e que... Cara, outra coisa, você, menina nova, que às vezes tá querendo entrar nesse mundo de modelo, ou no mundo, sabe, das artes, ou conseguir um emprego... Cuidado. Cuidado com as pessoas que você tá se relacionando, por favor. Leve seus pais nessas entrevistas. Sempre. Ou pessoas que você tem muita confiança, que sejam maiores de idade. Sim. Por favor, tome cuidado com as pessoas que nos cercam, porque o mundo tá cheio de gente ruim, gente. Principalmente na internet. Cuidado com quem você está se relacionando na internet. Não acredite em tudo que você lê, que as pessoas falam pra você. Exatamente. Gente, basicamente é isso. O caso tá aí pra todo mundo ver. Você consegue pegar vários portais na internet pra vocês irem mais a fundo no caso. O que a ideia, nossa amiga, inclusive, fez um vídeo parecido com o nosso também. E lá ele explica direitinho como que você consegue se cadastrar no site coreano, né, no site do governo coreano, pra abrir, pra assinar a petição, pras autoridades serem ainda mais firmes com esse caso. Então, lá tem um tutorial perfeito. A gente não vai nem tentar fazer aqui, porque ele arrasou. Ele arrasou. A gente só vai deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Então, vai assistir o vídeo e vai assinar a petição, que é muito importante. Muito importante. Que esse caso seja realmente muito investigado e seja levado muito a sério. Que as pessoas sejam devidamente presas e paguem por tudo que quiser. Punidas, né? Porque, assim, infância roubada, essas crianças não vão votar mais. Mas que eles tenham a punição que eles merecem, porque eles são todos uns monstros. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E compartilha, que ele é muito importante. Muito importante. Talvez seja a mensagem de vídeo mais importante que a gente já fez esse canal até hoje, sabe? Então é isso, gente. Um beijo. Se cuidem, gente. Anião. Anião.